Ai, ai, ai que eu não aguento, eu não aguento mais, eu não aguento, eu não aguento. Eu sou treinadora, eu estava a treinar a minha equipa, quando soube da notícia, morreu, morreu uma mulher e a vaca, a mulher e a vaca. Então a mulher acontece, não é? Isso acontece, isso acontece a toda a gente. Mas a vaca, a vaca, ai, a minha vaca, ela era tão bem treinada, a minha vaca, ela era tão bem treinada, ai. Ai que bom voluntário, ela não fazia xixi em casa, ela não fazia nada em casa, se fosse preciso ela até fazia as camas, se fosse preciso, está a perceber? Então não havia uma vaca como esta, isso foi uma desgraça muito grande, isso foi uma desgraça muito grande, ai, ai, eu não aguento, eu não sei se vou aguentar isto, eu não sei se vou aguentar isto, então eu vou treinar aqui, pá, eu vou treinar, de repente, entra uma língua multidão, a contário, olha, morreu, morreu, pá, morreu, pá, eu até pensei, pá, fui a mulher, pronto, pá, acontece azar, acontece a toda a gente, acontece, pá, um azar, morreu, pá, acontece, a vaca, quando dizem a vaca, eu paro tudo, aqui é para tudo a tomar banho, tudo, e embora, eu venho para casar com ele, não estou com roupa de treino, isso foi um azar muito grande, não sei se vou conseguir viver daqui para lá, ou daqui para a frente, não sei pá, ai, 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 que eu não sei se vou aguentar tanto mais, ai, 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 uma vaca como esta não existia, uma vaca, ela ia ver o jogo de futebol comigo, ela apoiava-me, e para assim como não estava ela, não havia uma vaca como aquela, não havia, não havia, agora foi-me morrer a vaca, elas, elas, não compras duas, a mulher e a vaca, não compras duas, estender a roupa quando vem um caminhão e despista-se, como é que foi acontecer isto, logo comigo, como é que foi acontecer, ai, eu não aguento, ai, eu não aguento, eu não aguento ter que ir para o hospital, eu não aguento mais ter que ir para o hospital, ai, eu não aguento mais, eu não aguento mais, mas estou muito bom, eu não aguento mais, mas estou muito bom, eu não aguento mais, mas estou muito bom,